A Comissão de Finanças e Tributação aprovou na reunião desta quarta-feira, dia 7 de abril, projeto de lei que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha em parques e trilhas de áreas públicas em Santa Catarina. Um requerimento da deputada Luciane Carminati, que solicita a criação de uma comissão mista para propor ao Governo do Estado alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual, também foi aprovado pelos deputados. Ainda na mesma reunião, os membros da comissão aprovaram um projeto de autoria do deputado Gessé Lopes que reconhece atividades dos setores de feiras e eventos como essenciais, mesmo no período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Legenda Adriana Zanotto